Música Repetitivo vai definir se a embriaguez ao volante pode absorver crime de dirigir sem habilitação. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a terceira sessão do STJ vai definir controvérsia cadastrada como tema 1216 com a seguinte redação. Possibilidade de aplicação do Instituto da Consunção com o fim de reconhecer a absorção do crime de conduzir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou sem habilitação pelo crime de embriaguez ao volante. No recurso representativo da controvérsia, o Ministério Público de São Paulo recorreu do acórdão do Tribunal Estadual que substituiu a pena, que seria de um ano e seis meses de prisão, por duas medidas restritivas de direitos, a um motorista que bateu em um carro estacionado, em razão de estar com a capacidade psicomotora alterada. No caso, a corte local considerou o crime de dirigir sem habilitação absorvido pelo crime de embriaguez ao volante. A pena definitiva foi de 30 dias multa, mas a suspensão da CNH por dois meses. O ministro Joel Ilan Passiornik lembrou que o debate sobre o assunto é recorrente. No STJ foram identificados 15 acórdons e 143 decisões monocráticas sobre o tema por ministros que integram as turmas de direito penal do tribunal. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. O relator também frisou que nos casos julgados sobre o tema, o entendimento adotado é convergente no sentido de serem autônomos os crimes que tratam sobre embriaguez ao volante e a falta da carteira de habilitação no trânsito, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Diante da afetação do tema, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos com a mesma controvérsia que tem ocorrido a interposição de recurso especial, tanto em segunda instância quanto no STJ. Obrigado.